FLO BITCH Slim Boy Moçadar on the track Essa tua beleza é anormal Quando tu me pegas tu me pôs a viajar Essa tua beleza é anormal Quando tu me beijas tu me pôs a delirar Adoro o teu jeito de me amare Adoro o teu jeito de tocar Ai tu és a minha dona, dona de tudo, dona de tudo, amor Tu és a minha dona, dona de tudo, dona de tudo, amor Tu és o meu tesouro, eu não te toco nem por oro, amor Do jeito que me amas eu gosto O teu toque eu gramo Do jeito que eu me pegas eu gosto Ai, ai, eu gosto És meu tesouro, meu tesouro, meu tesouro És meu tesouro, meu tesouro, meu tesouro Não te troco por nada Eu não te troco por nada Não te troco por nada Eu não te troco por nada Não te troco por nada És tudo que eu quero por nada És tudo que eu quero te Na minha vida Não te troco por nada O teu jeito de tocar, meu tesouro, meu tesouro, meu tesouro Eu não te troco por nada Não te troco por nada É a minha vida Não te troco por nada É a minha vida Eu não te troco por nada És meu tesouro, meu tesouro, meu tesouro És meu tesouro, meu tesouro, meu tesouro Não te preocupo nada, eu não te preocupo nada És meu tesouro, meu tesouro, meu tesouro És meu tesouro, meu tesouro